Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da XP, XP, aqui no Brasil XP BR31, na Nasdaq XP, pura e simplesmente, a operação é transacionada, é negociada aqui no Brasil através de uma BDR, uma Brazilian Depository Recepts, o que significa dizer que ela está lá na Nasdaq, mas tem uma forma, um mecanismo, uma ferramenta de negociação da mesma ação aqui no Brasil, através de um recibo depositário no Brasil. De qualquer forma, isso explicado mais a fundo no básico da Bolsa. A operação Instituição Financeira está inicialmente operando como corretora, cada vez mais expandindo a estrutura clássica de instituição financeira aqui no Brasil, com conta, cartão de crédito, crédito direto, seguros e por aí vai. A gente vai entrar nisso mais à frente. A operação entra no radar por motivos ímpares. A compra da modal, hoje em meu ADL3, através da troca de ações, exige da gente um pouco mais de atenção aqui em o que se trata a operação, dada a possibilidade das ações da modal que a gente tem em carteira serem substituídas por ações da XP, através da BDR, XP BR31. Primeiramente, a gente vai ter a explicação aqui, dado que exige um pouco mais da análise, a gente vai ter primeiramente a explicação do porquê a XP entra no meio das análises do portfólio. Em segundo lugar, na sequência, a compreensão do momento do preço da XP, para ter uma base para a tomada de decisão. E por último, a análise da operação com esclarecimento das mudanças estruturais, que eu vejo nesse caso como bem positiva. Isso dito, em janeiro de 2022, a gente teve o acordo de compra da modal, a modal, na época era a MADL11, hoje é a MADL3, através de troca de ações com possibilidade de compra da totalidade das ações, o que tornaria todos os acionistas, incluindo a gente, acionistas da XP, ou apenas o controle, o que faria com que a XP tivesse controle da modal, porém a gente continuasse com a negociação separada de MADL3. O que gera dois caminhos para todo acionista da modal. Então, ergo a necessidade, por conseguinte a necessidade de compreender ambas as possibilidades. Uma vez definida a proporção de troca, as ações estabilizaram, como esperado, em movimento quase uníssono, de forma bem coordenada, geralmente puxada pela oscilação da mais relevante, que no caso é a XP, que tem um tamanho bem maior, outro nível de operação. Dada a necessidade de tomada de decisão sobre o aumento de posição, ou seja, preço caindo, eu aumento posição ou não aumento posição? É interessante se mudar para a XP ou não é interessante? Foi comentado no canal inúmeras vezes o vínculo com as ações da XP e a possibilidade, no final, de virar acionista da mesma, se faz necessário justamente um entendimento da operação na qual a gente pode vir a ser acionista, caso haja esse swap, essa troca de ações. E do alinhamento da precificação da mesma, dado que a gente precisa entender, para entender se a operação é positiva ou não, não interessa entender pura e simplesmente a operação financeira, é necessário entender justamente qual é o preço que eu estou pagando para fazer parte desse negócio. Compreendido o porquê, a gente passa o entendimento do nível de preço da XP nesse momento. A operação fez IPO em dezembro de 2019, a evolução do preço está na tela, a segunda linha menor é a BDR, que foi iniciada tempos depois, que, como a gente vê, caminha em correlação com a ação americana, garantindo justamente a mesma avaliação para as duas. Nenhuma novidade, é só para confirmar isso, de modo que a gente não fica achando que tem que ter uma avaliação diferente para a BDR versus a ação da Nasdaq. É basicamente a mesma oscilação ali. No gráfico, a gente vê uma estabilidade nos níveis de preço por um bom tempo ali, excluindo a queda agressiva na COVID, que é exógeno, não tem nada a ver com a operação em si. O que a gente pode estabelecer como consenso de mercado. Não quer dizer que era o preço justo, nem que era o preço correto, era o preço que o mercado via como válido por um bom tempo. Isso daí dá para a gente uma âncora, uma base ali de de onde a gente está partindo. O derretimento na sequência é bem-vindo, e não completamente descabido, dado que, conforme comentado nas lives da época, a abertura de capital em um momento de exuberância do mercado americano, como no caso do Nubank, inclusive, é positivo para a operação que está captando, porque ela tem uma forte injeção de capital, muito possivelmente acima dos valores, que faria sentido pagar, mas é inflacionado para quem entra pagando, para quem entra comprando ação naquele momento da IPO. A dinâmica de pagamento inflacionado versus a operação recebendo uma baita de uma bolada e hoje o preço derretido, para a gente cria uma dinâmica bem positiva. Dado que o capital injetado inicialmente não era nosso, e a gente vai receber agora justamente uma proporção ali que é muito mais casada com o preço descontado, tanto da modal quanto da XP, do que naqueles níveis de inflacionamento excessivo do preço do ativo. E nesse momento gera um cenário bem positivo, onde o forte crescimento do operacional financeiro versus a queda no preço durante esse período todo, do IPO até agora, que a gente vai ver no comparativo dos períodos, abre um forte desconto que é positivo para a nossa participação na operação. Especialmente com a expansão mais forte para a área de bancos, funcionando ali como motores de crescimento, que a gente vai vendo do trimestre lá para o final da análise. Passando ao comparativo, a gente vê que durante o período de queda do preço em aproximadamente 50%, lá do IPO até agora, e sim de um preço inflacionado, mas mesmo assim uma queda considerável, a metade do preço, a gente tem uma forte evolução da operação financeira. Usando como base o quarto trimestre de 2019, que foi o primeiro trimestre divulgado pós-IPO, que mostra no período um crescimento de 109% da receita bruta, 175,5% no lucro líquido, com aumento de 7,1 pontos percentuais na margem, mostra aí claramente que a gente tem uma evolução muito positiva na operação financeira, que mesmo com aquela queda pelo desconto, pelo inflacionamento agressivo na abertura de capital, ainda assim faz com que a gente tenha um desconto extremamente positivo no ativo nesse momento. O que é justamente indiscutivelmente positivo. E coloca a gente numa posição muito favorável para o ativo em questão, especialmente com a compreensão de para onde estamos indo, de qual é o futuro da operação. O do diligence mostra uma operação positiva, sem grande crescimento agregado, no consolidado, desculpa, mas com um arranjo muito interessante para a expansão. E aí a gente vê isso através do Assets Under Custody, o ativo sob custódia, que cresce 17% year-on-year, uma divisão ali parelha entre renda variável, renda fixa e fundos de investimento, a plataforma de fundos deles. A gente vê uma migração forte year-on-year da renda variável para a renda fixa, o que é mais do que natural, dado volatilidade, tensão de mercado, conflito geopolítico, macro internacional, tendo que segurar controle de inflação, o que leva juros a aumentar. Então é mais do que natural esse tipo de movimento. A gente tem uma troca basicamente de um pelo outro. A receita bruta tem um crescimento de 13% versus o mesmo período do ano passado, nada incrível, mas positivo. Então a continuidade de crescimento e a abertura da receita bruta é justamente o que chama mais atenção e tem caráter bem positivo. A gente vê a troca de renda variável por renda fixa no year-on-year versus o mesmo período do ano passado. Então durante o período de um ano é natural com o cenário. Juros, volatilidade política, geopolítica, macro global, a necessidade de segurar a inflação, é por aí vai. Então basicamente aqui um flight to safety, uma fuga para a segurança. Não que isso faça sentido, mas é mais do que natural que tenha esse tipo de estímulo para o investidor padrão, normal, cliente aqui. Já indicando um retorno quando a gente olha no comparativo contra o período anterior. Então contra o trimestre anterior a gente começa a ver uma redução na renda fixa e um aumento na renda variável. Leve ainda, mas algum nível de movimento nessa direção com o início da resolução de parte das questões como, por exemplo, possível arrefecimento de inflação, melhoria das condições no que tange a guerra da Ucrânia e por aí vai. Os fundos apanhando o mesmo período, ali não tem muito o que comentar, de fato uma surra. Mais relevante é o avanço nas estruturas de instituições financeiras tradicionais. Então a gente vê ali cartão de crédito, previdência, crédito, seguros, que abre muito espaço para o crescimento. A gente vê um crescimento agressivo já nesse período, mas abre um espaço ainda mais absurdo no crescimento. A gente vai comentar isso lá para o final. A XP tem uma participação pequena ainda, muito pequena nesse tipo de setor, o que torna o longo prazo extremamente positivo. com um resultado ainda maquiado negativamente pelo período tenso no que tange a atividade principal dela, que é justamente aquele retail de investimentos, o varejo de investimentos, fundos de investimentos, renda variável e por aí vai. Aqui vale uma observação. Dado o tamanho daquela linha Outros, seria ótimo ter uma abertura mais clara e fácil de achar. Eu procurei de leve, não fiquei aprofundando a procura, porque não é propriamente relevante, mas procurei de leve para título de curiosidade entender o que está ali dentro. Não incomoda em nada, apenas curiosidade. Então se a XP estiver ouvindo, eles poderiam abrir aquilo ali de forma mais especificada. Como eu não vejo sentido em instituição financeira publicar EBITDA, a gente passa direto para o lucro líquido, que está alinhado com o restante, a evolução módica, a margem consideravelmente estável, queda e o near avanço, o quarter e o quarter, então nada que chame muita atenção. É positivo que temos um resultado líquido bem interessante. Isso dito, eu me vejo em um cenário bem mais positivo hoje em dia do que pré-análise da XP, dado que a gente claramente está com duas opções muito boas. De modo que eu vejo como indiferente nesse momento. Antes eu tendia a preferir fortemente a manutenção das ações da modal, hoje eu vejo a troca como indiferente. Se tiver a troca pela XP ou se tiver a manutenção com a modal, eu vejo como indiferente. Por conseguinte, o aumento de posição é game. Não vejo problema mais. não vejo por que adiar aumento de posição para redução de preço médio. Então, basicamente, nos dois cenários, ficando com a modal, a gente tem uma opção, uma operação, desculpa, mais afetada pela concentração de tensão nos mercados, dado que ela é bem vinculada ao mercado de renda variável, que será proporcionalmente mais beneficiada com o arrefecimento dos mesmos, que eu não vejo por que não acontecer com médio prazo aí para frente. No caso de troca pelas ações EXP, a XPBR31, a gente tem uma operação menos beneficiada proporcionalmente pelo retorno do foco em renda variável, dado que ela já tinha um tamanho agressivo, a diferença acontece, mas é diferente do crescimento de nível da modal, que é cento e tantos por cento, duzentos e tantos por cento. Então, esse retorno do foco em renda variável melhora a operação, mas não é mudança de mundo, dado que ela já era bem consolidada nesse setor, mas com forte espaço para expansão nas áreas tradicionais de instituição financeira. E aqui vale um comentário justamente que eu falei que eu ia fazer, feito do natural call, o conference, a ligação ali, a teleconferência, colocando que a XP tem aproximadamente dois por cento de toda a receita bruta gerada pelo mercado financeiro no Brasil, o que deixa muito, 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 agressivamente muito espaço para crescimento. É só você pensar o nível de conhecimento que a gente tem da operação, o quanto todo mundo sabe o que é XP e é responsável por dois por cento da receita bruta gerada. Por que isso? Porque grande parte da receita bruta é gerada em modo de fazer de instituições financeiras clássicas. Então, cartão de crédito, crediário, seguro, e por aí vai. Finalizando, não vejo qualquer impeditivo de aumento de posição na modalmais, seja crescimento ou não, também não vejo, se tiver interesse em alocar diretamente em XP, mas assim, não vejo mais qualquer tipo de problema ou necessidade de adiar redução de preço médio, de aumento de posição e modalmais. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pesar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises. A gente deve ter logo, logo mais aí no dia a modal justamente para fechar isso daqui e a gente passa para outras. Valeu, galera. Beijão! Tchau! 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 Tchau!